Música Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública Hoje são nossos convidados o sub-comissário Consenção Gomes Diretor adjunto da Direção Nacional de Viação e Trânsito a quem nós vamos agradecer o prazer de estar aqui connosco hoje Boa noite Boa noite Doutor Pedro de Castro Maria, sociólogo, boa noite Boa noite E temos também o jurista Florentino Inácio Seja bem-vindo pela primeira vez ao Segurança Pública Muito obrigado e boa noite Ora bem, falta de documentos ou documentação irregular levam à apreensão de várias viaturas na via pública São carros que circulavam nas artérias da província de Luanda Tudo aconteceu na sequência de mais uma ação de verificação e fiscalização do trânsito desencadeada pela Polícia de Trânsito da província de Luanda Estamos na zona do Porto de Luanda Em plena luz do dia A Polícia de Trânsito realiza uma operação stop Faz favor Não percebi Deixei esquecer os documentos Esqueceu os documentos Tanto a carta, os documentos do carro De quem é o carro? Não percebi É mel Está bem, sabe porquê que mandamos parar a viatura? O que nos chamou a atenção é que o senhor vinha a circular sem o uso do cinto de segurança Sabe que o cinto de segurança, a importância do cinto de segurança Evita o que seja projetado, por exemplo, para o vidro Ou em função do embate, o senhor seja projetado para fora Depois do condutor ser sensibilizado Voltemos agora A documentação da viatura Imagino que o senhor nesse momento Travasse de repente E estivesse envolvido num acidente Já viu uns danos que provocava Assim mesmo Está bem, o senhor não está a andar com a carta da condição Não tem o documento da viatura Não percebi Está bem, o senhor nesse momento Está sob detenção Neste momento vamos encaminhar o senhor À esquadra mais próxima Para encaminhá-lo até a onda de trânsito Onde vamos dar sequência ao expediente Para remetê-lo a julgamento sumário Caso não prove que efetivamente tenha a carta Este taxista Traz no seu veículo 17 passageiros Quando a lotação da sua viatura É de 15 lugares Não, como é que o senhor não sabe O senhor é condutor Deixa eu lhe explicar uma coisa O senhor até tem uma carta profissional O senhor passou por uma escola de condição Conforme exibe aqui a carta de condição O senhor tem o livrete Que onde vem explicar De forma clara O senhor pode ver aqui Lotação 15 lugares Então o senhor não pode dizer Que isso não sabia O senhor tem que ter cuidado O senhor sabe que está a transportar pessoas E a qualquer momento pode fazer alguma travagem Já viu o risco que as pessoas correm Por estarem todas apertadas Não, nós vamos lhe passar a respectiva multa E vai descer duas pessoas do carro do senhor O senhor vai partir daqui Com as 15 pessoas do carro Que o livrete prevê para a viatura Para serem transportadas Está bem Já este condutor Foi interpelado porque Ele e os dois passageiros no carro Não usam o cinto de segurança E tem mais Ele traz na sua viatura Mercadoria Vê como é que o senhor Alves Está a transportar O outro ocupante da viatura Já imaginou se o senhor faz uma travagem brusca O que é que pode acontecer Já imaginou Depois, não usa cinto de segurança Estão a transportar O que é isso, o senhor se vê Qual é a marcadoria que estão a transportar Armário Armário O senhor está cómodo aí? O senhor está cómodo aí onde está? Não Já viu De seguida, o condutor é orientado a descer da viatura E o seu veículo é inspecionado O que é que se passou? Pronto, meu comandante Resiste a sua infração aqui nesta viatura Os dados do motor não condiz com a realidade Que consta no livrete Todos os números ou diz de diferente? Todos os números Não consta? Não consta Deixa-me só conferir Só um minuto, só um minuto Pelo que estamos aqui a constar Há dois dívidos que não constam Da chapa do número do motor A viatura vai estar apreendida Vamos encaminhar a viatura A unidade Vamos passar o respectivo auto Vamos convidar o cidadão A fazer uma nova expensão Mas antes vai connosco até a unidade Para ferirmos isso Em função também de outros aspectos Que foram já verificados aqui Mais um veículo recebe ordem de paragem Bom dia, senhor automobilista Faculta-me sua carta A documentação do carro Depois de observados os documentos O agente em serviço confirma a chapa de matrícula E não constata infração Faça o favor Senhor Elia Cá tem a documentação Bom dia Continuação de um bom dia Este carro É orientado a estacionar Na faixa de segurança criada pela polícia Bom dia, meu caríssimo Faça o favor Agradeceria que facultasse-me a carta de documento do carro Vou precisar também o bilhete original Bem, o motorista é orientado a sair da viatura Ele tem o seguro E a documentação do veículo Fora do prazo Senhor Cláudio Nós vamos prender a viatura Pela caducidade da documentação E posteriormente passar então A uma multa Pela caducidade do seguro Neste contexto O senhor Cláudio Terá que descarregar o veículo E posicionar a viatura Mais lá para frente Conclusão Operações de rotina Simples Mas que evitam situações piores Nas estradas Da capital do país Ora vamos agora partir Para os comentários que se impõem A esta primeira reportagem que nós trazemos E como representante da polícia Temos aqui o subcomissário Conceição Gomes Que é o diretor adjunto Da direção nacional de viação e trânsito Ora pelo que nós constatamos De facto a questão da irregularidade nos documentos É um problema que ainda afeta muitos condutores Como é que caracteriza o trabalho de reportagem Que nós apresentamos? Muito obrigado Vamos começar por dizer que A atuação da polícia é legal A partir da Pressupõe-se de que Há uma orientação A nível Do comando Da unidade de trânsito Para a realização Da operação stop Desta vertente A verificação da documentação Que os condutores se fazem portar Quer sejam eles respeitantes ao veículo Quer sejam eles respeitantes ao próprio condutor No primeiro caso No primeiro caso em que vimos Constatamos que O taxista tinha duas pessoas a mais no seu veículo 17 no total Quando a lotação do veículo é de 15 lugares Atuação correta Porque Se a lotação é de 15 lugares Mais de 15 lugares Não podem ser transportados 17 Pondo em risco A comunidade dos passageiros E assim Diz O artigo 34 do código de estrada Que Os passageiros devem ser transportados Com segurança E com a comunidade julgada necessária O motorista diz que não sabia A emissão da multa é correta Também Por esta transgressão verificada Daí A retirada dos dois passageiros Que Estavam a mais no veículo Também é correta No segundo caso Naturalmente O condutor traz os documentos Mas Não condizem Com as características do veículo Em princípio É uma suspeição De que A documentação Não é Correta Não é Fiel Se não é fiel O código de estrada Assim diz Que o veículo deve ser Imediatamente Apreendido É emitido O respectivo Auto De apreensão Que deve ser assinado Pelo apreensor Ou seja O agente regulador De trânsito E o condutor A quem foi Apreendido O veículo Correto Também O procedimento Seguinte Que o carro Deve ser submetido A uma Reinspeção Para A consolidação Ou para a verificação A aferição Dos dados Concretos Do veículo Em si Daí podem Desembocar Duas hipóteses Haver Utilização De documentos Falsos Ou falsificação De documentos Que é algo Que deverá ser apurado Exatamente Pelas autoridades Se se provar Essas duas Qualquer dessas Duas particularidades Esse veículo Continua apreendido E é responsabilizado Criminalmente O seu condutor Ou o titular Do veículo Muito bem No terceiro caso É uma outra Atuação Corretíssima Em que O condutor Se faz portar Com os documentos Completos Com os cintos De segurança Devidamente Apretados Nos passageiros Portanto Não há aqui Nada que nos parece Extravasar Aquilo que Nós consideramos O cumprimento Dos preceitos legais Muito bem Ora temos aqui Connosco também O doutor Florentino Inácio Jurista Sr. Doutor Aqui uma questão Tendo em conta Que os condutores Enfim Quando são autuados Pela polícia Alegam Digamos Atrasos imensos Na tramitação Dos documentos Ao nível Da Direção Nacional De Viação e Trânsito Pergunto Se isto é um elemento Que pode Suscitar A favor do cidadão Invocar O direito De poder ser atenuado Na intervenção policial Que é feita Muito obrigado Ou vamos Encarar a lei Na perspectiva Da sua dureza Dura lex Ed lex Agradeço A questão Que me é feita E sobre a mesma Tenho a dizer o seguinte A resposta Não pode ser Taxativamente Sim ou não Na verdade Teremos que fazer Um conjunto De análises E essas análises Vão passar Pela importância Do documento Em falta Vão passar Pela dificuldade Estamos a falar De dificuldades Burocráticas Na sua obtenção E vão passar Também Pela importância Deste documento Na atividade de condução E em relação a isso Tenho a dizer Que o artigo 84 Do código de estrada É claro Diz que Qualquer condutor Que estiver Na direção De um veículo Na via pública Ou veículo A motor Deve-se fazer Acompanhar De certos documentos E esses documentos São nomeadamente O bilhete de identidade São Portanto A carta de condução Ou a licença de condução E o certificado de seguro Ou a pólice de seguro Deve-se fazer Acompanhar também Dependendo das características Do veículo Do título De registro de propriedade Do documento Da viatura Que no caso Seria o livreto E por fim Da ficha de expensão Da expensão Periódica Do veículo Que é exigida Dependentemente Das circunstâncias Mas o conjunto Desses documentos É uma exigência Digamos Cumulativa Ou não? É cumulativa Por isso que eu disse Que não podíamos Dar uma resposta Se sim ou não Sem antes Analisarmos Cada um desses documentos Exato E eu queria então Passar para A análise sumária De cada um deles Então vamos começar Pelo bilhete de identidade O bilhete de identidade Como sabemos É um documento De identificação De cidadão É um documento Que não é exigido Só ao condutor É exigido ao cidadão E como sabemos Houve um grande esforço Do Ministério Da Justiça E dos Direitos Humanos Em permitir o acesso De todos os cidadãos A sua identificação Assim sendo Sabemos hoje Que a emissão Do bilhete de identidade Obedece a critérios De simplicidade Portanto os cidadãos Podem conseguir isto No mesmo dia Salvo se haver Qualquer problema Ligado à comunicação Por causa da informática Que poderá criar Algum atraso Mas sabemos Que também Não levaria Dois meses Não levaria Dois semanas É coisa que se resolve Em 24 ou 48 horas Em relação A carta de condução Cá em Angola Só podem conduzir As pessoas habilitadas Para tal E o documento Que nos habilita A conduzir É a carta Ou a licença de condução Em relação A pólice de seguro Todo mundo sabe Que hoje As concessionárias Muito dificilmente Fazem um contrato Compre e venda Sem que No caso O comprador Tenha Desde logo Uma pólice de seguro É uma condição Que eles impõem E sobre isso Certamente Que alguém vai questionar Olha Mas as pessoas Não compram As suas Compras É muito mais barato O serviço Que vai ser levado A cabo É um serviço De inspeção É um serviço De análise Da legalidade Dos contratos De compra e venda Pelo que Esses documentos Demoram Mas a lei Abre Portanto Uma alternativa Diz Apresentar o título De registro De propriedade Ou documento Que parado Qual vai ser O documento Que parado É o verbete Que é passado Portanto Pela conservatura De registro De propriedade Tem natureza Provisória Tem natureza Provisória Mas Portanto Pode ser prorrogado Pode ser prorrogado Se o título Não sai em tempo O cidadão Se dirige Ao local Em que Portanto Foi tratar o título E ali Vai ser prorrogado O verbete Neste caso Não se justifica A pessoa Andar com documentos Desatualizados Não se justifica Por isso é que eu disse Que não podíamos dar uma resposta Se analisamos a natureza De cada um desse documento O outro documento Que também é exigido É então O documento da viatura Ou o livreto Como se sabe O livreto É Praticamente funciona Para a viatura Como o bilhete de identidade Para o condutor Em relação ao livreto Todo mundo sabe Que Aqui o comandante explicou Que por causa Da mudança De instalações Esse processo Está um bocadinho moroso Mas ainda assim A viatura Tem vários documentos Portanto Quando o indivíduo Adquire uma viatura Antes de se fazer A inspeção Ele tem um Registro inicial Portanto É um documento Que lhe habilita É um documento da viatura Ele pode apresentar Esse documento Ao agente Da autoridade Depois de fazer A inspeção Ele também tem acesso A um verbete Que é o tal documento Que vai permitir Ficar à espera Do livreto E depois ele tem o livreto Que é o documento definitivo Quer dizer Que ele pode Cumprindo os timings Que a própria lei Estabelece Apresentar Qualquer um dos documentos Que a lei também permite A lei diz Documento da viatura Ou um documento Que lhe substitua E no caso Serão esses Ou o registro inicial Ou o verbete São os documentos Que substituem O livreto Portanto Esses documentos Como podemos ver São todos De fácil acesso E na verdade Quando não existem Os originais A lei abre sempre Uma margem Para que o cidadão Possam ter Ou os condutores Possam ter um documento Que legalize A sua condição Na estrada Por isso Podemos considerar aqui Que a falta de documento E a morosidade Na emissão Dos mesmos Não pode constituir Um atenuante Às medidas Que são aplicadas São aplicadas pela polícia O Segurança Pública Acompanhou o desmantelamento De mais um centro De armazenamento De combustível Para venda ilegal Aconteceu na província Do Bengo Onde foram encontrados 35 mil litros De gasolina 14 mil litros De petróleo iluminante E 173 mil litros De jet Combustível Exclusivo Para aviões Veja a reportagem Do Wilson Chinavi A questão do contrabando De combustível É um assunto Muito abordado Pelo Segurança Pública Perigos Consequências E causas São pontos Sempre refletidos Nos nossos especialistas Só para ter ideia Os dados Internacionalmente Recolhidos Mostram que Cerca de Do desvio Que é feito De combustível Para os Congos Democrático E a República Do Congo Bem como Namíbia Esse contrabando Representa cerca De 10% De todo o consumo De combustível Feito no país Isto é 10% De este combustível Ele é desviado Luanda Até agora Tem sido o ponto De partida Da nossa investigação Quando o assunto É comercialização Ilegal De combustível Mas Este negócio Não passa apenas Pela capital Do país A rede é extensa Município do Dante Província do Bengo Zona Do Capari Estima-se Que estamos A 27 km Da cidade De Luanda O foco É este quintal De 100 metros De largura E 100 de comprimento Pois é O espaço É vasto No terreno Estão efetivos Da Polícia Económica Da província Do Bengo Às 9 horas Do dia 9 Quando O nosso pessoal De confiança Acionou os mecanismos Sabendo que No local Do Museu Do Capari Não estará A se contrabandear Algum produto No caso Combustível Só que A polícia Não encontrou Os responsáveis Ou melhor Até estavam no local Quando chegaram As autoridades Mas eles fugiram Mas eles fugiram No quintal Do crime A polícia encontra Muito combustível São no total 35 mil litros De gasólio 14 mil litros De petróleo Iluminante E 173 mil litros De jet Combustível Exclusivo Para aviação Para aviação E tem mais Foram encontrados Também O segurança Do espaço E este senhor De 39 anos De idade Pai De 8 filhos E vive com a mulher No bairro da Vidro Província de Luanda Ele foi encontrado Com um caminhão Cisterna Carregado Com 6 mil litros De petróleo Iluminante Quando a polícia Me encontrou Viu a primeira fiscalização A fiscalização Veio Para vir ter condono Então Todos que trabalham aqui Me meteram em fuga Então eu vi Que o meu próprio Que trouxe o caminhão Sem medo do voo Para o caminhão Não tinha que fugir Ainda no local A prova do crime Bidões Cisternas E tamborões Cheios de combustível Repare nisto Um extintor Que parece ser antigo Não sabemos Se funciona Mas o curioso Para nós É E se funcionasse Seria suficiente Para acudir Um eventual incêndio Bem Fica no ar a pergunta O oficial da polícia Econômica Alerta No bengo As autoridades Não vão poupar esforço Para combater O contrabando De combustível Enquanto o delinquente Madruga A polícia não dorme Razão pela qual Estaremos sempre De vigilância Até que a gente Consiga Dia após dia Estancar Esse tipo De fenômeno Na nossa província Nessa altura A polícia Estacionar os mecanismos No sentido De poder então Encontrar Os proprietários Que tem feito Esse tipo de trabalho Porque neste local Trazem o produto Proveniente de Luanda Não é? Aqui Fazem as misturas Que eles acharem Conveniente Daqui sai para As outras províncias No caso Volta o produto Em Luanda E parte desse produto Vai para a República Democrática Do Congo Sub-comissário Conceição Gomes Qual é a estratégia Afinal Que deve ser Montada Para mitigar E acabar de vez Com este negócio Mais uma vez Muito obrigado Estamos perante Uma situação Que A abordagem É bastante Vasta Trata-se de Combustível Uma matéria Inflamável Que requer Condicionamento Próprio Meios de Transportação Apropriados Venda Em locais Devidamente Autorizados Que sabemos Através dos postos De combustível E O seu armazenamento Como eu disse Não Não se compadece Com aquilo Que nós Acabamos Aqui de ver Debaixo De solo Ardente Ora Perante esta situação Há questões Que se levantam De onde Vem Este combustível Para onde Se destinaria O mesmo Quem é O seu Transportador Quem é O elemento O elemento Credenciado Pelo Ministério Dos petróleos E que tem Contrato Com As gasolineiras Neste caso Concreto A Sonangol A Sonangol É a única operadora No nosso país Embora Hajam Várias Empresas Mas A detentora Do monopólio Dos combustíveis De Angola É a Sonangol Concessionária Portanto Este trabalho Tem que ser Todo devidamente E criteriosamente Feito Pelos órgãos Competentes Naturalmente De polícia E não só De polícia Para assim que se determinar Estas perguntas Que nós fazemos Responsabilizar-se Criminalmente Estes elementos Porque Estão aqui Latentes Várias Várias Questões Há Aqui uma Uma questão De ação Embarcamento Há Aqui uma Questão De fuga Fisco Há Aqui uma Questão De contrabando De combustível Todas Essas componentes Afetam Aquilo A que nós Consideramos A economia Do país Extremamente Perigoso E No domínio De saúde Pública É ainda Maior Nós tivemos Um incêndio Em caso De um incêndio Exato É um problema Gravíssimo Aliás Aconteceu Há bem poucos dias Situações Do gênero E Já há anos Quase todos os anos Acontece Situações Infelizmente Deste Desta Natureza Não é o facto De querer tirar Pão à boca De alguém Não É a necessidade De salvaguardarmos A vida Das pessoas A vida E a saúde Das pessoas Tomo conhecimento Disto Vou automaticamente Denunciar Se estiver A beira Da minha casa É um perigo Para mim Ainda bem Os nossos Colegas Da polícia Económica Estão a tomar Conta deste Caso Este E outros Estão satisfeitos Com o trabalho Da polícia Económica Neste Ámbito Acredito Que o trabalho Vai prosseguindo E só E das coisas As coisas Foram Ditas Até teve Alguma Implicância Do ponto De vista Jurídico Mas eu Quero Apenas Aqui Realçar Que Essas Atividades Que são Desenvolvidas Violam Groceiramente Algumas leis Que regulam Esse setor Como são Por exemplo A lei Número 28 Barra 11 De 1 De setembro Sobre a Refinação De petróleo Bruto Armazenamento Transporte Distribuição E comercialização De produtos Petrolíferos Que estabeleça Regras E normas Procedimentais Que regulamentam Portanto Tanto a comercialização Como o transporte Desse tipo De produto Viola também O decreto Número 38 Barra 09 De 14 De agosto Que regulamenta A segurança E a saúde Nas operações Petrolíferas Bem como A lei Número 26 Barra 12 De 22 De agosto Lei do transporte Armazenamento De petróleo Bruto E gás Natural E eu também Acresceria Algo mais No que disse O comandante Portanto A questão Sobre a estratégia De combate Eu acredito Que a estratégia De combate Passa mesmo Por sabermos Como é que Esses contrabandistas Têm acesso A essas quantidades De combustível Pelo que Parece que O que estamos Aqui a analisar É apenas A ponta Do iceberg Porque o problema É bem maior Precisamos saber De onde Sai esse combustível Precisamos saber Qual é o destino Desse combustível Para que Possamos então Responsabilizar Os autores Os cúmplices E os encobridores Que certamente Eu sei que existem Portanto Deve haver um esforço Conjunto Da polícia Estamos a falar Da polícia De ordem pública Estamos a falar Da polícia fiscal Estamos a falar De polícia econômica Para que Definitivamente Consigamos meter Um ponto final Nessa situação Que diga-se Em a bonde da verdade Traz grandes prejuízos Ao país Muito bem Doutor Pedro de Castro Maria Como é que nós vamos combater Esse Do seu ponto de vista Este mal Que afeta A economia nacional Afeta a saúde Das pessoas A segurança Enfim É necessário que A polícia nacional De facto Redobre os seus esforços Nomeadamente Aqui foram apontados Alguns setores Algumas especialidades Da polícia nacional Devido a implicância Que o contrabando De combustível tem Que é hoje Um fenómeno Que existe Em muitos países Há casos de países Como Países da América Latina Em que o contrabando De combustível Hoje é comparado Ao narcotráfico Movimenta Valores Não é Muito grande E que vem Perigar Para esses casos A economia Desses países Inclusive A segurança nacional Portanto Se nós também Não tomarmos Medidas Duras Mesmo Provavelmente Esse fenómeno Irá-se propagar E Teremos depois No futuro Sérias consequências No futuro Consequências Muito maiores Porque No presente Já temos tido O problema Da evasão fiscal O problema De vidas humanas Que recentemente Se perderam No bairro Palanca Em Luanda Com a destruição Completa De três residências Agora A terceira história Da edição de hoje Do Segurança Pública Vem das redes sociais É um assunto Verdadeiramente importante Sobre o qual Se pede uma reflexão Também Série Quando a vida Privada Choca com A vida pública Ora Uma jovem É violentada Pelas amigas Ou ex-amigas Por suposto Envolvimento Desta Com o namorado De uma delas Duas dessas senhoras Estão detidas Pela polícia O assunto Teve um desenvolvimento Viral Nas redes sociais Veja a seguir O caso circula Nas redes sociais Já há algumas semanas Trata-se Desta jovem Que sofreu Uma agressão Protagonizada Por alguém Que diz ser Sua amiga Um triângulo amoroso Terá motivado A violência O episódio Aconteceu Num dos hotéis Da província De Luanda Onde a ofendida Foi encontrada Com o suposto Namorado Da agressora O curioso É que no momento Da agressão Ela está sozinha E ali mesmo Cortaram O seu cabelo Baterana E até E até Puseram nos seus órgãos genitais Puseram nos seus órgãos genitais Vamos ter que reconhecer Vamos ter que reconhecer Elas pararam Elas pararam de agredi-la Desta maneira Deve falhado O filme Já virou Caso de polícia Neste vídeo Também retirado Da internet Podemos ver Duas das agressoras Numa esquadra Da polícia Mas ainda Não temos dados Suficientes Para aprofundar o caso Um episódio Que de resto Só está Está no seu primeiro capítulo Enquanto isto Aguardaremos Pelo resultado Das investigações Que neste momento Estão sob segredo De justiça Porra Calma 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 Que comentário É que se pode fazer A este episódio Que de resto Está na praça pública É o assunto De todos os dias Enfim Qual é o seu comentário Senhor Sou comissário Bem Nós estamos na presença De um crime Um crime Podemos mesmo Considerar De tentativa De homicídio Porque a forma E acredito Que a intenção Das agressoras Não era única E simplesmente Para molestá-la A forma Como Elas Agiram Sobre A vítima Pôde Causar A morte E Ouvimos De alguém Dizer Que esta Esta jovem Poderá De futuro Sofrer Consequências Bastante graves Quero do ponto Quero do ponto de vista Físico Psíquico E até Psicológico Não há nada Que justifique Esta barbaridade Até porque A legislação vigente Na república De Angola Proíbe Que se faça Justiça Por mãos próprias Exato Por isto É que Existem As autoridades Competentes Para dirimir Quer conflitos Quer Situações Que Intervém Entre familiares Entre amigos E No caso Concreto Parece Ter havido Uma Uma Espécie De uma Guerra Sem Justificação Porque Não Me deu A entender Que uma Delas Pudesse Ser Esposa De Do Pretenso Namorado Não Acontecendo Isso É uma Guerra Sem Causa Uma Guerra Sem Causa Claro Agora Resta Tão Somente Que A polícia E os órgãos Que intervêm na administração Da justiça Tomem conta do assunto Para levá-lo Às instâncias A quem compete Tomar as decisões Julgadas Necessárias Na minha opinião Seja qual for Seja qual fosse A ação Da Da jovem Não mereceria O castigo A que ela foi sujeita Exato Portanto De ter havido Uma outra forma De se resolver O problema Foi um Cocktail De maus tratos Já Nesta sociedade Neste 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 mundo Em que vivemos De certeza Já ocorreram Coisas Muito Piores Do que essa Namorar com alguém Que é namorado Que nem sequer É marido De uma Das agressoras E se são todas Amigas É porque todas Elas sabem Do que fazem Não é Certamente Que haverá Alguma promiscuidade No meio De tudo isto E havendo isso Elas Elas Não sei Se agiram De forma Consciente Ou Se utilizaram Substâncias Para Terem aquela Coragem De agredir Aquele ponto Pelo menos Aquilo que a gente Viu Que me deixou Transparecer Uma pessoa Consciente E lúcida É capaz De não fazer Aquilo A um ser A um ser Idêntico A si Exatamente Claro É de todo modo Reprovável Reprovável Doutor Pedro de Castro Maria Nota-se que de facto Foi um episódio Que envolveu Várias pessoas Pelo menos Mais de quatro Ou cinco Se nós formos Ouvir bem A distinção Das vozes Que vão intervindo Ao longo Do cocktail De sofrimento Nenhuma Dessas pessoas Se levantou Teve Um pequeno Bom senso De dizer Alto lá Estamos a exagerar A atenção Que ela pode morrer E coisas assim Do gênero Como sociólogo Qual é o comentário Que se lhe oferece fazer? O que é dramático O que é lamentável Imagens bastante chocantes Quem serão essas pessoas Quem serão essas pessoas Que educação Tiveram Que motivações Tenham Para Perpetrarem Uma ação Dessa Programada E Com requintes Desemissionismo Porque depois Aparece Nas redes sociais Hoje As pessoas Praticam Atos Desse tipo E Estão logo a seguir Tais atos Nas redes sociais Quer dizer Que o objetivo Era mesmo Tornar aquilo Público São pessoas Que provavelmente Precisavam De uma De uma avaliação Psiquiátrica Eventualmente São pessoas Com desequilíbrios A minha questão é Numa unidade hoteleira Onde é que No quarto do hotel Onde é que Estas mulheres Foram encontrar O tempero De gindungo Para depois Poderem fazer Levaram eventualmente De casa Levaram de casa O que eu pergunto Em relação a isso É que Isto é sinal de que então Já sabiam Que havia Esse encontro No hotel Com certeza Terão tido Alguma pista Qualquer Alguém terá Tido um deslize E eu me pergunto E é aqui Onde às vezes As nossas mulheres Têm que ter Mais calma E Não haverá Uma vítima errada O senhor comandante Levantou aqui Um problema sério Nem sequer Se trata De alguém Que é esposa Do tal senhor E onde é que Está o senhor Nesse caso Alguém a se sentir Traída Estaria a ser traída Em primeiro lugar Com a pessoa Com quem tem compromisso E não pela moça E Num hotel Onde estariam Os funcionários Do hotel Não ouviram barulho No corredor Bem Isso foi bem programado Começamos aqui também A ver Que O problema Recorrente Hoje A comunicação social Com alguma insistência Mas é bom Que isso não pare O problema Da desestruturação Das famílias Não é De onde vêm Essas pessoas O problema Da crise De valores Do respeito Pela dignidade Da pessoa humana Do respeito Da honra Do bom nome Da imagem Da outra pessoa Há um momento De atacar E Tisada Completamente Traumatizada E mesmo assim As agressoras Não tiveram sensibilidade Alguma Para perceber isso Ok Doutor Florentino Inácio Quais são os crimes Que o doutor Consegue identificar Neste episódio Bem De acordo com As imagens Já que ditas E deploráveis Que nos foram dadas A ver Certamente Que existe Um concurso De várias infrações Desde logo Temos um crime De cárcere privado Punido E previsto No artigo 330 Do nosso Código Penal Mas também As imagens são claras Fica claro De que houve Agressões físicas E portanto Está aí Tipificado também O crime De ofensas corporais Agora Referiu-se a um dado Do que Ela não prefere Nenhuma palavra É preciso que Se analise depois Quais Portanto Quais são as consequências Dessas agressões Para se poder Determinar o quântum Da pena Porque o crime De ofensas corporais Tem essa particularidade A pena é determinada Em função Da gravidade Das lesões Todo o festival De tortura Que ela é submetida E apropria A administração Do tempero De gindungo No órgão No órgão genital E há aquele momento Em que ela Depois não resiste E desmaia Perde consciência Por assim dizer E portanto Ainda assim As pessoas Não se abstiveram Continuaram a vandalizar O organismo Da vítima Até que ponto É que isto Também pode ser valorizado Pelo juiz No momento Em que estiver a julgar Este caso Bem Essas imagens Tal como as vimos Elas constituem Uma verdadeira Uma verdadeira prova Constituem uma verdadeira prova E certamente Que serão Circunstâncias agravantes Porque demonstram Conforme já disse Um certo sadismo Que demonstra Um certo desvio De personalidade E de acordo Com o artigo 84 Do código penal Na determinação Da pena O juiz Leva em consideração A própria personalidade Do delinquente Certamente Que essas moças Bem Se não se conheciam Talvez se estejam a conhecer agora Mas são Mais ou menos Pessoas Já com tendências Criminosas E essas particularidades Todas Certamente Que o juiz Vai levar em consideração A parte Dessa questão toda Do direito criminal Há outras questões Que se levantam Por exemplo A própria responsabilidade Civil Que pode adivinhar Desse facto Pelo facto De mancharem O bom nome E a reputação Daquela jovem Que conforme disse O ilustre sociólogo Já não será A mesma pessoa Ela tem consciência Que as imagens Delas Naquele estado Foram vistas Por um número Incalculável De pessoas Estamos a falar De Angola Estamos a falar Do mundo Porque as redes sociais Nós sabemos O que é que são Estes casos São os chamados Casos a dois Se há Se se extravasa Para qualquer outro lado É porque Alguém leva Essa informação Numa unidade hoteleira Onde de acordo Com aquilo que nós sabemos Para se ter acesso Ao andar Ou a um quarto Tem que passar Por uma Recessão Tem que ser A pessoa tem que ser Devidamente identificada E dizer o que é que vai fazer Com quem é que vai ter E o que é que vai fazer Há aqui determinadas coisas Que estão ainda Será que nós temos Esse procedimento De segurança Nos nossos hotéis Devidamente clarificadas Mas parece-me haver Outras pessoas Envolvidas Na cena Pelas imagens que vimos E pelas vozes Que se podem identificar Temos aí uma situação De compartilhação criminosa Portanto temos aí Certamente Eu arrisco mesmo Em considerar Uma co-autoria Temos aí uma co-autoria E também Não há dúvidas De que É uma ação premeditada É uma ação premeditada E eu pouco Perguntavam Acerca das agravantes E aqui temos mais uma Que é a premeditação Por que é que é uma ação premeditada Porque de acordo Com a explicação Que deu o senhor comandante Era quase impossível A suposta esposa Ou amante Saber que Essa mulher Estaria naquele exato local Aquela hora Com o seu companheiro E mais do que isso Eu quando falo Da compartilhação criminosa Aqui E disse também O senhor comandante Muito bem A própria investigação A instrução processual Vai carregar esses elementos Ao processo Certamente que Existe um certo facilitismo Existe um certo encobrimento E até mesmo Cumplicidade Da parte de quem fazia A vigilância no hotel Naquele dia Portanto acredito Que isso tem muito desenvolvido Suas imagens Portanto Não são provas Suficientes É um processo Que ainda Vai ter que decorrer Com muito Ou pouco tempo Dependentemente Das implicâncias Que comigo tiver Mas a esperança Que nós temos Enquanto cidadãos Respeitando A presunção De inocência Que é um direito Constitucional Que essas moças Também têm A esperança Que nós temos É que as pessoas Sejam julgadas Pelos seus atos Até mesmo Para elevarmos A consciência jurídica Da sociedade Para que atos De barbárie Do gênero Não voltem a acontecer Dois jovens Em plena Via pública E perante o olhar Das crianças Lutam de forma Violenta Um mau exemplo De volta ao estúdio Doutor Pedro de Castro Maria Isto no linguajar Lá das nossas comunidades São grandes baçulas São baçulas E o lamentável É que essas baçulas São dadas Em plena via pública A crianças E esse tipo de cenas Sempre transmitem Uma mensagem Às crianças No caso específico A mensagem é clara Que a violência É normal Não há qualquer Reprovação social Daquela comunidade Porque eu também Me lembro Bem Que Cresci no meio Onde havia baçulas Sim Mas havia Preocupação Dos transentes Da vizinhança De que sempre Que as pessoas Se envolvessem Nesse tipo De cenas A tendência Era separá-las Acubi-las Exatamente Para Por um lado Salvaguardar A própria Integridade física Das pessoas Envolvidas Evitarem-se Outros danos Mas para que também Não se transmitisse No seio Da comunidade A ideia De que a violência É tolerada A violência É normal Portanto É preciso Trabalharmos seriamente No sentido De incutirmos Aos nossos jovens Aos nossos adultos E as nossas crianças Que a violência Não é necessária Para a construção De uma sociedade Harmoniosa E o que vai sendo Preocupante É que Há muitos casos De agressões Muitos casos De lutas Por razões Passionais Por razões De abuso De confiança Por razões De diferente índole Que ocorrem Na via pública E que Adultos E crianças Aplaudem E buscam Naquele que Eventualmente Começar a ser Identificado Como O presumível Vencedor Da contenda Como um herói Mas não podemos Continuar Ficar Continuar Impávidos E serenos Quando os jovens Agridem-se De forma Feroz Em plena Via pública Ante o olhar Impávido E mais grave Ainda De júbilo Das nossas Crianças E dos adultos Não deixa De haver Uma preocupação De segurança Pública Naturalmente Pois Estes Elementos Que vão Já medir A sua capacidade Física Lutando Com este Ou aquele Também Não tem Nada a perder Se desafiar Uma pessoa Mais velha Também Não tem Nada a perder Se encontrar Uma senhora Que transporta Uma carteira Puxar a carteira Para subtrair Porque Ele se acha Poderoso De poder Desafiar corporalmente Determinado Indivíduo Portanto Estamos aqui Perante Essas duas Situações Que quer uma Quer outra Devem ser Devidamente Ponderadas E Pronto Eu falo mais No domínio Técnico Policial Que é um problema De segurança Pública Que todos nós Devemos acudir Porque esses elementos Esses jovens São potenciais Delinquentes E eles quando Saem para delinquentes Vão automaticamente Para criminosos E aí Já o fenômeno É completamente Mais perigoso Mais perigoso Doutor Florentino Inácio Sua abordagem Técnica ou jurídica Bem Em relação As imagens Que acabamos de ver A primeira vista Nota aceleramente Que temos aí Uma situação De ofensas Corporais mútuas Portanto Dos indivíduos Que pegam-se Numa rixa Mas O mistério próprio Do jurista Faz com que Analise isso Com uma certa Ponderação Porque Podia-se dar o caso De um deles Estar agindo Em legítima defesa Portanto Numa primeira fase Vamos considerar Ofensas corporais mútuas Porque estavam Numa rixa Mas Depois da investigação Vira provar Que eventualmente Um estivesse A defender Da agressão Do outro E portanto Constituir uma Legítima defesa Que é Portanto Uma causa De exclusão Da ilicitude Abstraindo-nos Um bocadinho Dessa questão Da parte jurídica E olhar agora Para aquilo Que o impacto Dessa imagem E tanto Para nós Que vimos isso Por imagens televisivas Quanto Para aquelas pessoas Que estiveram presente E mais até para esses Porque De acordo com o que vimos Haviam também crianças Eu vou corroborar Com os convidados Que antecederam Exatamente porque As crianças São tipos de seres Que por não terem ainda A personalidade Completamente envolvida Eles criam modelos E infelizmente Acompanhando cenas dessas Vão criando os modelos Os mais negativos possíveis Porque as crianças São daquele tipo De seres Que aprendem Com muita facilidade E as crianças Aprendem exatamente Para praticar E quando vê Aquilo pratica E na verdade Só poderá mudar Quando Toda a informação Que entra Para um espaço virgem É para ficar É para ficar Certamente E mudar aquilo Pode ser uma atividade Já muito difícil Daí que Haja necessidade De nós incrementarmos Mais a educação social E essa educação social Passa necessariamente Pela educação No seio das famílias Portanto é uma imagem Também deplorável É uma imagem A todos os níveis Reprováveis É uma imagem Que tal como Se nos apresentou Tem implicância jurídica Mormente pelos crimes Que tipificam Que eu aqui Descrevi Independentemente Da investigação Vir a provar Que um outro era agressor E o outro apenas se defendia Mas o lado Que mais choca É o facto de saber Que as pessoas Fazem festa com isso Acham graça Nessas imagens E as crianças Portanto lá presente Vão tendo modelos Negativos E podem vir A ser potenciais Potenciais Delinquentes Ou pessoas que andem À margem da lei Porque aprenderam Vivenciaram E pensam que isso É uma atitude correta Muito bem Muito bem doutor Florentino Muito obrigado Por este comentário E obrigado a todos Os nossos convidados Assim que nos esteve A acompanhar Também cá está O nosso reiterado abraço E os nossos melhores Agradecimentos Voltamos para a próxima edição Na próxima semana Até lá A nossa expectativa É de que você seja O exemplo Das boas práticas Até lá Segurança Pública Até lá